Eu acho que esse fato, ele demonstrou, e não obstante, Deus está na direção e não tem nenhuma participação, porque a minha pasta, secretário, deve ser mais ou menos com o senhor, com o Danley, que eu tive de tarde lá, depois eu vou falar num projeto que a gente faz, estava também o meu querido amigo, secretário, o Fabrício Peruquim, que é da Habitação, ou seja, hoje é um dia de eu conviver com os secretários do Estado, a gente está convivendo com essas pessoas, mas eu quero te dizer que, diferente do que tu entendeste, eu acho que foi uma grande oportunidade da gestão e do treinador Renato se impor e dizer que é o seguinte, nós estamos num caminho novo, e eu quero lembrar a vocês, a todos os telespectadores, que o Grêmio, hoje, na entrevista, ele pontuou um negócio que eu achei muito interessante, quando ele diz, não interessa quem vai ser teu procurador, o que tu não pode é ter três procuradores, e isso é mais ou menos como chegar e dizer para ele, tu não pode vender a tua casa para três pessoas, dois, vai ter problema, tu vai ter uma ação, vai ter, alguém vai se sentir prejudicado, e isso vai ter reflexo em ti, bem, o que que isso importa, o que que isso afeta o Grêmio? Eu quero lembrá-los, a todos, que o Grêmio não foi campeão em 2008 do Brasil, quando tinha 11 pontos na frente, porque quando abriu o segundo turno, a Receita Federal entrou com uma ação penal contra o técnico Celso Rotti, o Celso Rotti, ele saiu do ar, ele perdeu o estribeiro, porque todo mundo, quem já respondeu uma ação penal, ou uma ação qualquer, uma ação no Judiciário Especial, a pessoa que é uma pessoa de bem, é uma espada na cabeça, não é só a questão do responder, a questão é de tu ser réu em algum tipo de ação dentro do Judiciário, que um outro ser humano, que é um juiz togado, que vai te julgar, e o Renato quis alertar a ele, porque se ele estava para ter três procuradores, dois, ele ia ter que escolher um em junho, dois iam ficar descontentes e iam agisar uma ação contra ele, isso a gente viu inúmeras vezes, bem, isso poderia ter, pode e vai ter reflexo ali adiante, porque ele não vai ter a tranquilidade, e no momento em que o jogador, como o Adriel, que tem um futuro fantástico, é um sujeito que com certeza é um grande pai de família, não obstante a idade dele, já tem dois filhos, então, ou seja, ele já é um pai de família, é um jovem, mas é um pai de família, então, o Renato, tomando essa posição, e diferente aí que eu discordo também do REC, o Renato não tem chave nenhuma, quem, o primeiro que levantou a hipótese, foi para a imprensa, para explicar o que estava acontecendo, e por que o Adriel não ia jogar, o primeiro que fez isso, quem foi? Foi o diretor, o vice-presidente Paulo Calefe, o Renato se manifestou após o jogo, óbvio que a imprensa não ia deixar de perguntar.